Nestes 20 meses em que o livro esteve no Parlamento, conseguimos aprovar várias propostas que fazem a diferença na vida de tantas pessoas em Portugal. E estas são apenas algumas das nossas vitórias. Alargámos o subsídio de desemprego para incluir vítimas de violência doméstica, dando-lhes o apoio necessário para reconstruir as suas vidas. Criámos o Passo Ferroviário Nacional, que garante o acesso a 250 comboios por dia por 49 euros. Com o programa 3C, Casa, Conforto e Clima, transformamos as casas das pessoas para que ninguém passe frio ou calor na sua própria habitação. Garantimos o projeto piloto da semana de 4 dias, que tem permitido a mais de mil trabalhadores de dezenas de empresas ter uma vida mais tranquila e mais tempo com as suas famílias. Criámos o Fundo de Emergência para a Habitação, para ajudar quem está em risco de ficar sem teto. Aprovámos também a Linha Nacional para a Prevenção do Suicídio, para prestar apoio em momentos críticos. Num trabalho conjunto com outros partidos, criminalizámos as práticas de conversão. Um grande prazo para proteger a liberdade e a dignidade de todas as pessoas, qualquer que seja a sua orientação sexual ou identidade de género. Criámos o Estatuto Apátrida, garantindo direitos e proteção a quem mais precisa. Promovemos uma mobilidade mais verde, por exemplo, reduzindo para 6% o IVA na compra de bicicletas. Um pequeno passo para as pessoas e um grande salto para o ambiente. Garantimos um estudo sobre o impacto da poluição luminosa em Portugal. E fizemos história, ao liderar a saída de Portugal do Tratado da Carta de Energia, priorizando energias renováveis e o futuro do nosso planeta. Aliviamos a burocracia associada ao IVA e retenção na fonte de muitos trabalhadores independentes, apoiando assim o nosso setor independente e criativo. E reconhecemos os desafios das famílias monoparentais, aumentando o abono para apoiar essas famílias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto